Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. Leão Azul amassa Dragão Sergipano no estádio Batistão em pleno aniversário. Confiança e Remo duelaram na noite deste domingo, na Arena Batistão, em Aracaju, em partida válida pela quarta rodada da Série C. O jogo bastante disputado foi vencido pelo Leão Azul, pelo placar de 2 a 1. A vitória deixou os remistas com 7 pontos na sétima posição, enquanto Confiança segue na zona de rebaixamento, com 1 ponto na 18ª posição. No estádio Batistão, em partida válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Brenner e Albano marcaram para o Leão, enquanto Mateuzinho anotou pelo lado do time Sergipano. O Leão estragou a festa de aniversário de 86 anos dos donos da casa. Confira os melhores momentos de confiança um Remo 2. Colou a bola! Segundo pau, Vinícius foi resoluto, contra a autoridade fez a defesa e já colocou o Remo no ataque. E ainda vai o jogador que era Bruno Alves, penetrou na grande área, arrancou, bateu, chutou para fora! Perdendo a primeira chance! O jogador aniversário vai para o alto, voltou novamente para o Marcelo, daí para a Renan, cruzou para o Abel, vai marcar o gol, vai marcar o ramo e cabeça! Gol! É do meu, é do meu, é do meu! Machuca! É do meu, é do meu! É do meu! É do meu, é do meu! Depois, desceu, confiança, que domina a jogada, mas acaba perdendo. E outra vez, Marcelo ganhou no meio de campo. Bolou a bola, olha o chute, cruzado para a boca do gol, defendeu o arqueiro Gianezinho. Busca a caminhada do jogador que era alto, tenta o cruzamento para a boca do gol, apareceu o jogador da equipe do Confiança, que é Mateuzinho de cabeça, ganhando do zagueiro do clube do Remo que era alto. Ataque, bola recolhida, agora para o setor de deita, armou, engatilhou, chutou para a boca do gol! Cateuzinho! Gol do Confiança de Foradar, um golaço! Deu uma pancada, pegou nos prevenindo o arqueiro Vinícius, estufando os cortais da Cidadela Azulina. Eram decorridos pela minha cronometra, já exatamente 42 minutos, primeiro tempo, tudo igual no Batistão. Agora, o placar se modifica. Confiança! Um! Remo! Um! Rádio Clube! Gol do segundo! Benetro esqueceu a bola, o comandante de ataque do Remo, sobrou para o Pipon, vai marcar, bate para a boca do gol e perde! Perde, perde a grande oportunidade do desempate, hein meu caro Saulo! Aí complica, né seu jornalista? Jogando a lançamento pela direita, cruzamento feito para a boca da área, saia! Ele apontou, vai partir para cima do jogador, adversário cruzou para a boca, largou, sofreu o atacante, camista, cabeceou ele, quem foi? Foi exatamente o Rodrigo Pimpão jogando a rotina da louca! 30-70! Insistindo outra vez a equipe do Confiança, fora a cabeceada para a boca da área, segura, passou o olho no fundo, não chega a sair, recolheu a zaga do Remo, cruzaram para marcar, o Remo chutou, gol! Gol do leão, chegou bem o estreão de azulino, ao pano, ao pano, ao pano, no parque de perna canhota! E embaixo, o seu primeiro gol com a camiseta azulina, quando eram decorridos pela linha, coronavetragem exatamente, 25 gravados, 20 minutos gravados, etapa verdadeira, vai guardando aí! E a Nezini agora, o placar se unifica no Batistão! Remo! Dois! Confiança! Que se manda para o campo de ataque, lá vai Neto, olhou, cruzou, puxou a bola para a perna, canhota, lançou, agora o jogador da equipe do Clube do Remo, batida, quero o Remo, bola levantada para o Remo, com o poste central da Cidadela no ar, e beijo, acabou! É mais uma! E recuperou novamente as vitórias a equipe do Leão Azul! Valeu Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like! Até outras notícias do Clube do Remo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho